Karen mora em uma casa com outras cinco pessoas. Apenas ela e outro familiar estão empregados neste momento. A realidade da família obrigou todos a fazerem mudanças na rotina e nos gastos. O consumo de um ano para cá mudou drasticamente. Antes havia compra toda semana. Agora o que acontece mais é uma compra por mês, a gente vai regulando, vai tentando manter dentro disso. Esta realidade não é exclusiva da família da Karen. Uma pesquisa divulgada pela FEComércio Mato Grosso mostra que nos primeiros seis meses do ano, a intenção de consumo das famílias cuiabanas tem oscilado bastante. Em junho, o índice apresenta alta de 1,2% sobre o mês anterior, atingindo 79,5 pontos. Nos últimos 12 meses, o pico chegou a 87,5 pontos registrados em fevereiro e um mínimo de 70,6 em outubro de 2018. O índice abaixo de 100 pontos da pesquisa mostra uma percepção de insatisfação, enquanto acima de 100 é de satisfação. O gráfico mostra, porém, repetidas quedas no padrão dos consumidores desde o mês de setembro do ano passado. Tudo isso evidencia que os cuiabanos estão com o pé no freio na hora de comprar. Muitos são os fatores que levam a este comportamento. Sempre o reflexo é da realidade. E a realidade que a gente tem visto é as famílias com algumas preocupações colocaram o pé no freio do consumo. Deve estar só consumindo o básico, né? De sobrevivência mesmo, de alimentação e outras coisas mais. E algumas outras coisas aí todo mundo está segurando para esperar uma resposta, ver alguém da família ter emprego ou melhorar o próprio salário, né? Que um dos itens da pesquisa também é isso, que revela que as pessoas estão com um salário menor do que o ano passado. Então, isso também é ruim. Os preços estão um pouco mais altos, né? Isso é bem evidente. Então, a gente passou a tentar reduzir o consumo para que assim a gente gaste menos. Os respingos do baixo consumo na economia acabam se tornando um balde de água fria. Se as pessoas estão consumindo pouco, toda a cadeia acaba também ficando prejudicada, com menos produção. E não tem grandes motivos, não, para ficar animado. Para se ter uma ideia, por exemplo, as projeções do PIB vêm sofrendo sucessivas quedas nos últimos meses. E isso não é incentivo para a mudança deste cenário todo. Nós temos uma tendência hoje de PIB bem embaixo. Já foi cada previsão do PIB e ela está tendo um decréscimo. Isso é preocupante porque se a economia não estiver com boa circulação ou crescente, nós não temos geração de novos empregos. Não gera novos empregos, aí vira uma cadeia. As pessoas e as famílias também não consomem. Os empresários não vendem. Se não vendem, não pagam mais impostos. Se não vendem, não gera mais empregos. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Obrigado.